Eles estão vagando pelo espaço e passam próximos ao nosso planeta o tempo todo. Contudo, as agências espaciais estão empenhadas em descobri-los e identificá-los. Mas, às vezes, alguns se escondem até dos olhos mais atentos. Agora, um gigantesco e peculiar asteroide foi descoberto orbitando próximo à Terra. E sua órbita incomum e única explica por que esse monstro tão grande escapou durante várias décadas até das pesquisas mais cuidadosas. Mas, será que existe algum risco? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no Ditudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então, bora que é uma notícia astronômica. Asteróide gigantesco descoberto entre Mercúrio e Vênus Antes de continuar, quero deixar claro que esse asteroide, apesar de ser gigantesco e rápido e de estar astronomicamente perto de nós, ele não vai colidir com a Terra e não será o fim do mundo. Bom, pelo menos por enquanto. Os astrônomos do Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia nos Estados Unidos, descobriram um raro asteroide com cerca de um quilômetro de diâmetro e com o menor período orbital já descoberto, completando uma volta ao redor do Sol em apenas 151 dias. Os cientistas e responsáveis pela investigação garantem que esse corpo celeste está em nosso sistema solar há várias décadas, mas até agora ninguém tinha conseguido localizá-lo. O asteroide denominado 2019-LF6 é um dos 20 asteroides conhecidos da categoria Atira, já que sua órbita está totalmente contida na órbita terrestre, o que significa que ele está girando em torno do Sol por dentro da órbita do nosso planeta, juntamente com Mercúrio e Vênus. A órbita do asteroide vai além de Vênus e ocasionalmente se aproxima do Sol mais do que Mercúrio, que leva 88 dias para dar a volta completa em torno do Sol, mas não chega a cruzar com a órbita terrestre. Assim, esse monstro leva cerca de 151 dias para dar a volta no Sol, tem 1 quilômetro de diâmetro, ou seja, maior do que o corcovado no Rio de Janeiro, que mede 710 metros de altura, passa em seu ponto de maior aproximação à distância de cerca de 38 milhões de quilômetros de nós, contudo, seu peso e velocidade ainda não foram calculados. Assim, esse corpo rochoso é considerado um Neo e orbita fora do plano do Sistema Solar, ou seja, em uma órbita excêntrica e perpendicular, o que significa que em um certo momento no passado, ele teve a sua órbita modificada por passar muito perto de Vênus ou de Mercúrio. Por isso, os astrônomos têm apenas 20 a 30 minutos antes do nascer do Sol e depois do pôr do Sol para observá-lo. Explicou o Prince, professor de Física da Caltech. E você, o que acha disso? Corremos algum risco com esse asteroide que já teve sua trajetória modificada? Ou está tudo bem e ele vai continuar circulando em torno do Sol sem nos causar nenhum problema? Deixe a sua opinião aqui nos comentários o que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! 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 Obrigado.